Quando começamos a trabalhar com cópias de segurança das nossas UCs, seja para importar unidades curriculares de anos letivos anteriores para o ano letivo atual, seja para garantir que temos um backup da nossa UC no computador, é importante aprender a gerir essas cópias de segurança. E como é que isso se faz? Basta entrarmos na nossa unidade curricular, clicar como se fôssemos restaurar alguma cópia de segurança, algum conteúdo e estamos na área das nossas cópias de segurança. Aqui podemos ver todas as que realizamos, neste exemplo temos apenas duas. Imagine que já descarregou esta cópia de segurança. Poderá ser uma boa prática eliminá-la desta zona, de forma a não consumir muito espaço da base de dados do Moodle. Uma outra boa prática é reparar que, por exemplo, eu tenho uma cópia de segurança da mesma UC em horários diferentes, o que me leva a crer que esta será mais recente do que esta. Também é boa prática eliminar as cópias de segurança mais antigas. E como é que isso se faz? Para isso, basta clicarmos em Gerir Fecheiros de Cópia de Segurança, clicar na cópia de segurança e apagar. Ok. Guardar alterações e limpamos a nossa cópia de segurança.